E aí, Luiz Morão! E aí, Pathy? E aí, pessoal? E aí, gente profunda! Hoje a gente vai falar sobre os três tipos de missões que você precisa cumprir aqui na Terra. E o anjo da guarda, né? Ele espera isso da gente. Sim, ele que acompanha a gente, tira a gente das dificuldades pra não falar outra coisa, né? Tá desenrascado, teu anjo da guarda trabalha muito, Luiz? Olha, já trabalhou mais! Já dei mais trabalho pra ele, ajudou menos, imagina. Tem muita gente que pergunta assim, né? Tá, a pessoa tá confusa, como é que a gente faz pra ter ideia de qual que é a nossa missão e parar de dar trabalho pro nosso anjo da guarda, né? Primeiro, a gente tem que entender... Tem gente que trabalha pro anjo da guarda, né? Que ajuda ele. Sim. E tem gente que dá trabalho pra ele. É, que é aquilo que você adaptou. Tem gente que dá trabalho pra Deus e trabalha pra Deus. É, eu acho que tem umas pessoas vida loucas aí que dão bastante trabalho pro anjo da guarda. O Jorge? Deve ser. O Jorge, cachorro da página. É, o Jorge é meu golden. Imagina o anjo da guarda correndo atrás dele? Nossa! Com uma bola de tênis na boca. Sim. Então, gente, o que a gente tem que ter claro é que a gente, pra nortear, né? Pra gente começar a ter claro o que que a gente faz pra começar a parar de dar trabalho pro anjo da guarda e começar a ajudar ele a nos ajudar, porque de nada adianta você só ficar pedindo, 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 pode até fazer oração de quatro etapas, orar direito, só que se naquele momento apenas você faz aquilo, e daí depois você vira vida louca que nem a Paty falou, né? A gente tem que ter claro que a gente tem algumas missões inerentes que, independente de eu ter nascido nesse país, em outro país, nascer homem, nascer mulher, nessa família, irmão daquela pessoa, filho daquela mãe, daquele pai, a gente tem missões que é da... como se fosse um resgate do grupo, né? Um resgate coletivo. Um resgate coletivo. Toda pessoa, todo ser humano, tem algumas missões que todo mundo tem que zerar. E daí essa missão, ela é adaptada pro enredo, pra realidade de cada uma, e isso a gente vai falar nesse vídeo. Então, continua com a gente. Hoje tem vários filmes, né? Que abordam o tema falando que a vida é um game, né? Que a gente tá dentro de um game. Sim. E olhando do ponto de vista filosófico, é bem isso mesmo. A gente tá nesse game. E faz parte desse game, desse jogo da vida, algumas tarefas que a gente precisa cumprir. Sim. Algumas missões que a gente precisa cumprir pra passar de fase. E onde é que a gente descobre essas missões? Ah, a gente descobre... tem muitos lugares pra descobrir. Um deles é o livro Propósito Inabalável, que é o livro do meu amigo Bruno Gimenez. Aprenda a conquistar seus sonhos, mesmo que tudo pareça estar contra você, né? Então, aqui na capa a gente já tem um cardume de peixes andando pra cá, e um diferente aqui desafiando o cardume e nadando pro outro lado. Esse é aquariano, né? É. Vai bem pro outro lado. Vem, ele tá no lugar certo, né? O aquário. Aquariano. Então, que é o rebelde, né? Que tá indo ali contra a consciência do cardume. Ele teve uma ideia diferente, que é ir pra outro lado. Quebrando padrão. Então, esse livro, ele fala sobre os aspectos das missões, né? E como que a gente pode fazer pra realizar cada uma delas. Tem gente que não quer ganhar o game. A pessoa gosta de ficar fazendo sempre a mesma coisa, do mesmo jeito, tendo as mesmas atitudes. E muitas pessoas que eu conheço por aí, eu consigo observar a quantidade de potencial que elas têm. E elas tão ali vivendo por viver. Empurrando a vida com a barriga. Tá no automático. Tá no automático. Deixa a vida me levar. A vida leva eu. Aquela coisa. Ela tá ali, conforme a correnteza. Né? Folha de bananeira, né? Que nem eu costumo chamar. Por quê? Folha de bananeira no vento. O vento sobe pra lá, ela vai. Ah! Sobe pro outro lado, vai. Folha de coqueiro no vento também, na praia. É, é isso aí. É, a pessoa tá indo. É conforme o vento. Conformado. Então, essas pessoas, o problema é que elas não têm as rédeas da vida delas, né? Elas vivem de acordo com o que acontece ao redor. Ela reage, ela não age. Ela só reage, né? Ela não causa nenhum acontecimento. Ela não é a fonte de causa, é uma fonte reativa. E aí ela fica reagindo. Ah! Mudou o governo, mudou a lei, ela é suscetível àquilo. Uhum. Né? Mudou alguma coisa lá na empresa dela, ela é suscetível àquilo. Mudou alguma coisa na família dela, ela é suscetível àquilo. A pessoa é influenciável, né? Então, a pessoa se influencia por aquilo que tá ao redor, mas ela não tem as próprias ideias, as próprias revoluções internas pra fazer as mudanças que precisa. Até mesmo a força interna dela pra ela se posicionar ante algo, aquilo que ela não gosta, que ela não concorda. Que ela não concorda. Perante aquilo que ela acha que é certo com o que ela concorda. Uma pessoa que, na verdade, ela tem um medo de rejeição, uma pessoa carente, com medo de que se ela falar não ou ir contra esse sistema. Por exemplo, ser o peixinho vermelho, né? O peixinho aquariano. Ela ser deixada sozinha, ser isolada, ficar sozinha. Então, isso, resolver isso nela, já traz uma pista, né? Um cheiro do que é a missão que a pessoa precisa fazer. Então, só pra você ter noção, né? Essas três missões que o anjo da guarda espera que a gente conclua, essas três missões que a gente precisa cumprir na Terra, são, né? A gente já pode entrar nesse assunto. É a missão eu, a missão meus e a missão todo. Que é um pouco, né? Daquilo que a gente passa em vários estágios e, ao mesmo tempo, que é em vários estágios diferentes, é o tempo todo acontecendo. Exatamente. Acontece tudo ao mesmo tempo, o tempo todo. Quinta dimensão, né? Quinta dimensão. O conceito de quinta dimensão. Então, a missão eu, a missão meus, a missão todo, elas são separadas pra gente conseguir entender os conceitos. Sim. Mas elas acontecem todas ao mesmo tempo. Sim, simultaneamente. Então, eu... O mundo não vai falar assim, agora você... Deus vai falar, né? Agora você vai viver a missão eu. Agora, bem com a voz grossa. É para tudo. Agora você vai viver a missão meus. Não. É tudo ao mesmo tempo. Tudo acontece ao mesmo tempo. Mas pra gente poder entender, a gente separou assim. Então, a missão eu, é a missão você consigo mesmo. Sim. Que é cuidar da sua energia, né? Preservar os sentimentos bons, né? Todo mundo sabe quais são os sentimentos bons. É uma coisa que a gente não precisa listar aqui. Você vai saber porque você se sente bem quando tá sentindo isso. Amor, alegria, felicidade... Harmonia... O que tiver de equilíbrio emocional, a pessoa vai conseguir ter esse discernimento. Porque se combina com ela, é leve. Se não combina com você, com aquilo que você gosta... É pesado. É pesado. Você vai sentir, seu corpo vai reagir. Quando a gente encarna, né? Existe a lei do esquecimento que impede que a gente se lembre conscientemente daquilo que acontece no astral superior. Porém, o nosso sentimento, que daí quando a gente ouve mais, se desenvolve em intuição, que é um sentido nosso, ele se torna tão afiado que pela bússola do coração, né? Você sentir aquilo que você tá fazendo vai te nortear. Isso combina ou comigo não combina? E daí quando você consegue lidar com isso, com a sua missão eu, né? Gosto disso, não gosto disso. O seu mundo ao redor já começa a liberar. Porque à medida que você consegue trabalhar aquilo que você gosta ou não gosta, você já consegue aplicar isso pras pessoas ao redor. Que daí já é missão meus. Meu pai, minha mãe, meu irmão, meu chefe, minha professora. Só o conhecimento da missão eu é capaz de fazer com que as outras missões se cumpram. Começa pelo eu, o núcleo da mandala. Você é o núcleo da mandala da sua vida, né? Então tem que começar sempre por você. Parece clichê isso que eu tô falando, mas precisa começar pela reforma íntima, reformar padrões e eliminar os pensamentos, sentimentos negativos ou eliminar também é meio utópico, né? Mas a gente pode falar em tratar, em melhorar, em sentir raiva cada dia menos. Sentir tristeza cada dia menos. Sentir ódio, mágoa, aversão, arrependimento cada dia menos. Então quando você vai sentindo cada dia menos, vai melhorando esses aspectos, a sua missão eu vai se revelando e você se sente mais leve, mais energizado, mais feliz. Mais potente, mais capaz. Mais potente. Você vai sentir vontade de cuidar mais da sua saúde. Você vai sentir vontade de cuidar mais de você. Você vai sentir vontade de zelar por você mesmo. Porque você sabe que se você estiver muito bem, a sua missão, meus, que é com a sua família, é com os teus que estão ao teu redor, ela vai se refletir melhor também. Você vai conseguir ajudar mais as pessoas da sua família. Até mesmo pelo exemplo, né? Pelo exemplo, porque o exemplo, né, ele é a força maior do universo. É que nem um cardiologista que fuma. Ah, o cardiologista vai falar, não fume, daí tá lá com charutão na boca, né? Não adianta. Como é que você vai falar? Tem aquele... Um dermatologista cheio de acne. Aquele ditado assim, faça o que eu falo, não faça o que eu faço. Exatamente. Isso é o contrário de ensinar pelo exemplo, uma pessoa que tá querendo ensinar pelo autoritarismo, pela autoridade, pela hierarquia, por mandar, por ter uma posição. Como é que, né, tem uma filosofia nossa aqui na Luz das Serras, as lideranças estimulam as pessoas lideradas pelo exemplo e é assim que funciona, porque é uma lei da natureza. Como é que já aconteceu o experimento de pegar um João de Barro e levar pra um outro país que não tinha João de Barro, porque faz parte da natureza dele construir uma casinha de barro, né, faz parte da natureza da pessoa. Eles levaram os ovinhos e fizeram, né, colocaram lá numa chocadeira, sei lá, onde não havia aquela espécie e eles nasceram, cresceram e fizeram as casinhas de barro. Sim, sem o exemplo, sem nenhuma referência, porque tava na natureza. Assim como é da nossa natureza, como seres sensientes, né, que pensam e tem consciência das emoções e dos pensamentos, ensinar através do exemplo. Essa é a maior força que a gente tem. Então, quando a gente se resolve internamente... A gente vê muitíssimas crianças, né? Porque as crianças são o reflexo dos pais, né? Sim, a gente, quando resolve isso internamente, por fora já começa a reverberar. Se eu melhoro o sinal do meu Wi-Fi, né, eu vou atingir mais longe, eu vou a mais lugares. E daí, se eu atinjo os meus que estão ao meu redor, mais na frente, eles e eu juntos, né, nós vamos conseguir viver a nossa missão toda, que é aumentar a escala dessa melhora, desse autoconhecimento, de viver com mais felicidade, mais propósito, ter propósitos inabaláveis de felicidade, de realizar a nossa missão e também ajudar o nosso anjo da guarda, né? É, a missão do todo, ela tem a ver com Dharma, né, que não é o contrário de Karma. Dharma é uma ação que você toma pro benefício de todos os seres. Então, quando você vive uma vida que ajuda as pessoas a terem uma vida melhor, que ajuda no benefício de todos os seres, que faz com que o mundo seja um lugar melhor, que tudo que você faz é pra isso, você tá cumprindo o seu Dharma. É uma tarefa nobre, né? E pode ser através do trabalho, né? O trabalho é um caminho pra isso. O trabalho que você faz ajuda o mundo, ajuda o mundo a ser um lugar melhor, ajuda as pessoas, transforma vidas, né? Então, e pode ser qualquer trabalho. Sim. Uma pessoa que... Seja um atendente numa lanchonete, se você faz isso com gosto, e dá um sorriso pra uma pessoa com amor, você tá fazendo o seu Dharma, você tá fazendo o seu bem dentro daquilo que você pode. Se você varre uma calçada, a sua função é essa, e você mantém ela limpa pra que as pessoas possam passar por ali bem, é uma missão nobre também. Então, não tá a missão nobre, não é um trabalho grandioso, como os grandes mestres fizeram. Às vezes é o simples, é o básico. E começa no pouco, né? O básico bem feito, né, Luiz? Mas fazer a sua atividade profissional com amor ajuda o mundo a ser um lugar melhor. Sim. Então, assim, se você não vive muito bem a sua missão eu, ou seja, seu coração não tá descuidado, como é que você pode querer fazer o bem pelo todo, ou pelo seu, se você não tá bem? É daí que vem aquele ensinamento. Se eu não tô bem, eu não vou conseguir fazer o bem pra ninguém. Porque um coração desequilibrado, ele não consegue viver uma tarefa nobre, não consegue viver o Dharma, não consegue ajudar quem tá perto. Porque você não tá bem primeiro com você. A primeira missão que você deveria cumprir, você já falhou. Sabe? Você não vai ter essa energia. As outras já estão estragadas. As outras já estão estragadas por tabela, efeito cascata. É como se fosse uma pirâmide, edição? Coloca aí, em algum lugar, uma pirâmide. Aí tem missão eu, missão meus no meio, e missão todo, que é a base. E isso vem de cima pra baixo. É que nem a aguinha pulando a cabeça do Shiva, sabe? Vem de cima pra baixo. Então não tem como você querer chegar no todo, se antes você não conseguiu nem se conectar. Como você espera cuidar de outra pessoa, ajudar ela a se equilibrar? Se nem você, você consegue fazer. Sabe? Então fica a reflexão. E responde aqui nos comentários que a gente tá de olho. Você tá vivendo a sua missão eu? Que missão que tá faltando você viver? O que que tá faltando pra você realizar a sua missão eu, né, Paty? Isso aí. E tudo isso você encontra aqui, no livro Propósito Inabalável, do Bruno Gimenez, da Luz da Serra Editora. Tem o link aqui embaixo pra você adquirir. Isso aí. A gente pega e envia na sua casa com muito amor, levando, né, vivendo a nossa missão eu da Luz da Serra, pra levar luz e discernimento, e amor e saúde, felicidade, e paz pros corações de todo mundo, certo? Isso aí. Um grande beijo. Um beijo no coração de cada um e até o próximo vídeo. Tchau.